A gente teve um resultado que superou as metas, né? Então a gente teve mais de 80% da equipe superando a meta de venda. Bom, a LG, Lugar de Gente, é a maior HR tech do Brasil. Nós estamos no mercado há 37 anos e desenvolvemos soluções para a gestão de capital humano desde o momento da contratação do colaborador, do candidato, até o seu desligamento. Nós estávamos com uma equipe nova, com pouca experiência em vendas, principalmente vendas na base. E a gente tinha uma lacuna muito grande em conhecimento e habilidades necessárias para que a gente pudesse atingir o nosso objetivo e a nossa meta de vendas, que era uma meta bastante agressiva. E aí, através de recomendações e indicações positivas de colegas de trabalho, nós chegamos até a DNA. A gente estava buscando, de fato, uma capacitação e preparação desse time para alcançar os objetivos que a gente tinha como meta para aquele ano. Daí a gente viu na DNA, no parceiro, que construísse junto com a gente algo que fosse personalizado, específico para aquele momento, para aquela equipe. Então, foi um fator de decisão para a gente escolher a DNA. A gente sempre teve investimento em treinamento para as equipes, mas o que a gente buscava para aquele momento, a gente precisava de uma equipe de vendas para a PME. Isso a gente não tinha. E aí, isso fez com que a gente conseguisse acrescentar mais conhecimento e mais habilidades para aquele time que estava chegando. Então, esse foi o depar da consultoria do trabalho junto com a DNA. Foi um processo colaborativo e personalizado. Eles começaram, primeiro, a entender o perfil da empresa, dos nossos colaboradores, da equipe que ia receber o treinamento. Eles conseguiram desenvolver um programa para o time sob medida. E foi aí que a gente começou a aplicar os treinamentos para a equipe, fazendo acompanhamento, colhendo feedbacks também. Então, à medida que a gente fazia os treinamentos, a gente também colhia os feedbacks para ver se precisava ajustar alguma coisa ou não. Feedback do time, feedback dos gestões. E aí, no final, a gente conseguiu um apoio também da equipe da DNA para criar um playbook de vendas que o pessoal pudesse utilizar depois dos treinamentos realizados. E a gente observou uma organização melhor do time de vendas, até para fazer a gestão do funil, para fazer o acompanhamento das suas vendas e também da abordagem junto aos clientes. Então, à medida que eu vou fazer uma abordagem junto a um cliente, que pergunta eu tenho que fazer, como é que eu vou investigar, quais são as pessoas com quem eu tenho que falar. Isso ajudou bastante a gente a aumentar a nossa taxa de conversão. E, consequentemente, esses números demonstram um impacto positivo que teve a consultoria da DNA. O diferencial foi a abordagem bastante personalizada. Acho que teve um estudo muito profundo do nosso negócio, dos nossos produtos e do perfil da nossa equipe. Acho que esse foi um diferencial para a gente ter um sucesso. Então, se você está buscando um parceiro que vai te ajudar a capacitar melhor o seu time, pode contar com a DNA. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL